Oi, Dani, tudo bom, piranha? Como é que cê tá? Eu vou fazer um livro, é Aprenda com as Graças. Saia da desgraça. Eu, Maria da Graça. Eu é que não compro esse livro. Quer saber? Eu não tô pra conversa hoje, não, tá? Só quero receber o que é meu. Curioso, né? Você sempre gosta mais de dar, mas é dando o que se recebe. E tu dá pro Moreira? Agora recebe, ó. A conta da pendura dele dessa semana. É impressionante. No caso do Moreira, eu só recebo a conta, porque dá que é bom, não dou. Diferente do Canário, né? É que ele te dá, mas o que tu dá é chifre pra ele. Tá querendo dizer o que com isso, hein, Graça? Eu estou... Posso saber? Pode saber, sim, senhora. Estou querendo te dizer que se não fosse a eixo dele botar chifre na cabeça dele, ele não conheceria você pra botar mais chifre ainda. Oi? Oi, tudo bom, querida? Tudo bom? O que é isso aqui? Na hora que eu falar tudo bom, eu vi. O que é isso aqui? Ah, isso daí é uma encomenda da Brit, uns bem casados. Agora eu tô fazendo doce pra fora com o meu primo. Ah, o doce é pra fora, mas o que tu faz com o teu primo é bem aqui dentro, né? Ai, Graça, quer saber? Cuida do que é teu, tá? Agora a Brit anda cheia de desejo. Mas a Brit sem ter desejo desde pequenininha, né? Qual? Ser bonita. Tô falando do bem casado, Graça. Aquele bem casado é uma coisa que nem eu nem tu é, né? O Canário é corno manso, e o Moreira tem um negócio que é manso, que não serve pra porra nenhuma. Agora o que eu tô preocupada, Pirão, é esse desejo de Brit. Agora tu vê, Pirão, se essa menina tá grávida ou... Casio. Já imaginou a Brit? Grávida, Graça, que coisa mais linda de barriga. Não, linda ela não vai ficar... Não tô nem preocupada com a barriga, tô preocupada com que vai sair dali com o vilso. Ai, Casio, olha, eu tô indo, viu? Que Deus te ilumine, viu? Que te conserve essa mulher guerreira. Depois eu pago tua conta. Porra, eu tô te elogiando, Piranha. Quero receber, Graça. É, Piranha, tem mais o que eu vi na cara. É saf... Puta safada! A gente tá tentando dar moral, não quer? Me paga o que deve. Eu não te devo, não. Quem deve é Deus. Ele não me dá dinheiro, o que eu posso fazer? Porra. Ah, pra porra. E tu também, sua Piranha? É, Piranha? E é só essa aqui. Fica com essa carinha de tudo que tá fazendo nada. Puta safada também. Eu não vou negar que eu sou louco por você. Sua Maruca vai te ver. Eu não vou negar. Você é o meu pão, você é o meu face, não é coisa do mel. Você é o meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é o meu pão de mel. A coisa do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Não é? Mãe! Pode continuar, putinha. Tá ralhando esse Mãe, esse Maria. Dá pra porra. Mãe, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que é isso. Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui... É tesão. Tu sabe muito bem o que é isso. Tu não pode me criticar. Tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo. Quando eu te encosto no vir, isso é isso que acontece, Mãe. Parece que dou e fica assim desencapado. Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-circuito, né? É, é... Ô, sogrinha. É... Desculpa que assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo, mas eu sou doido no Sofia. É louco mesmo. É louco. Ai, Mãe, para de falar assim que tu me magoa. Eu não quero, filha, te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha. Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother. Não dá pra gente ficar tolerando, porque aqui dentro é uma coisa, lá fora o povo, ó, te estepeia. E por causa de que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passar a te fazer a fantasia sexual do meu gato. Miau! Ai, me arranhou. Cadê o Toixinho que tava aqui? O gato comeu. Ih, cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo! Ei! Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Que isso? Um animal?